Então é isso pessoal, chegamos na oficina, aqui ó, o Danilo já foi falar ali com os mecânicos e vamos aguardar ver qual vai ser o reparo a ser feito, né? Então, aguardem aí as cenas do próximo capítulo. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Kombi na BR, você que acompanhou aí nosso último roteiro, não é? E já estamos prontos para o próximo roteiro, viu? Que agora vai ser o Maranhão, vamos sair de São Luís para o sul do Maranhão. E tá aí, ó, como vocês viram aí, ó, a Kombi já tá plotada, conseguimos o step hoje, viu? O seguidor aí conseguiu o step para a gente, dando aquela força aí, para a página também aqui, ó, óleo, óleo de freio. Cara, várias coisas, o Carlos aí, muito obrigadão pela força, viu? Tá apoiando bastante o nosso projeto. E é isso aí pessoal, agora estamos arrumando a Kombi, que amanhã já estamos pegando estrada de novo. Acompanhem tudo aí, valeu! Gente, sério, não sei de onde surge tanta roupa, que falta até espaço para guardar, mas deu tudo certo. E é isso aí galera, ainda estamos aqui na correria, viu? Paramos um pouquinho aqui, já almoçamos, mas não dá tempo não. Isso é rápido, só engoliu. E aí moça, a correria é grande? Grande? Demais, muita coisa para arrumar. E tá aí, ó, bagunça aqui, mas já tá ficando tudo organizado. Já organizamos aqui, ó, as panelas, aqui já tá tudo aqui embaixo aqui do fogão, ó, o armáriozinho. Sabonete, shampoo, desinfetante, que é para o porta-a-porta ali o desinfetante. Tá aí, ó, guarda-roupa tá lotado. O baúzinho aí moça, ainda falta muito para encher? Tá quase. Tá aí galera, agora chegou a hora da mercearia, né moça? Mostra aí o que que tem aí, tá aí ó, ovo, o que é aquilo bem ali, o que é? Isso aí, é comida de astronauta, é? Ah, galinha caipira, carne de sol, rapaz, o negócio tá bom, isso aí. Ah, ovo, feijão, ah, isso aí. Ah, isso aí, atum, é? Atum. É não, é para ser sardinha. Café, pipoca, suco, cereal, cuscuz, tem cuscuz? Tem. Dois pacotões de cuscuz, é para tu comer muito cuscuz. E é isso aí pessoal, agora a Marcela vai organizar a nossa mercearia. Tem dois lugares aqui, viu? A gente ainda vai completar ainda, comprar mais algumas coisinhas que tá faltando. E aí, diz aí, nos comentários aí, tá faltando alguma coisa? Porque não temos geladeira, né moça? Não. Aí não pode levar frios. Aí por isso que tem a comida de astronauta, ovo. Tem ovo, olha ali, o rapaz, tu tá levando a cartela de ovo. Ovo não precisa de geladeira não, ovo. Pronto, é isso aí pessoal. Tá aqui ó, a bagunça já tá diminuindo, tá tudo sendo organizado. E acompanha aí. Bora lá. Ontem passamos o dia todo arrumando a Kombi, né moça? Tá tudo arrumado e vamos tomar café na Kombi, porque já tá tudo aqui ó. Já tá aqui o bujão, já tá tudo pronto já. Só no ponto da viagem. E aí moça, tá ansiosa? Só no ponto de seguir viagem. Eu tô menos ansiosa do que a primeira, não sei. É, a primeira viagem eu fiquei a semana todinha com dor de cabeça. Já saí daqui com dor de cabeça, mas foi boa demais. E é isso aí pessoal, vamos nos organizar ainda aqui e aguarda aí, viu? Já já estamos caindo na estrada. Nove horas. Valeu. Fala galera, já estamos caindo na estrada, viu? Já arrumamos tudo, vocês piscaram aí e a gente já caiu na Kombi. E pessoal, teve um carreguezinho, né? Hoje de manhã quando a gente levantou, o motor de partida ele só deslizou. Aí tem que dar um trancozinho e depois volta normal. Mas a gente vai na oficina antes, né moça? Pra ajeitar isso aí antes da gente pegar a estrada. É só um mau contato lá nos fios, aí ele vai desmontar tudinho, ver qual é o fio que não tá bom e vai trocar. Mas é isso aí, bora lá. Já já a gente vai mostrar tudo aí pra vocês. Não pode desistir. É isso aí galera, olha aí. É hoje, bora. A primeira etapa da nossa viagem é vamos ficar aqui mesmo, na zona rural de São Luís, na casa da minha avó. Ficar uns dois ou três dias lá. E acompanha tudo aí. Valeu. Então é isso pessoal, chegamos na oficina. Aqui ó, o Danilo já foi falar ali com os mecânicos. E vamos aguardar, ver qual vai ser o reparo a ser feito, né? Então, aguardem aí as cenas do próximo capítulo. Já saímos lá da oficina, ele tirou lá os fios lá e botou de novo, lixou, né? E tá aqui. Agora a gente vai aqui no supermercado fazer a nossa compra do que tá contando, né moça? Solta demais. Bora lá, acompanha aí. Felicidade do menino. E vamos embora. Dia de supermercado. E aí galera, paramos bem aqui ó. Na saída aqui tem a placa aqui de São Luís, Santo Amaro e Barreirinhas. Tá aí ó. Tiramos já algumas fotos com a placa. Aqui é o aeroporto de São Luís. A gente queria tirar uma foto com o avião descendo, porque ele passa aqui em cima. Só que na hora que a gente chegou o avião passou. Aí a gente não sabe se vai chegar agora, né moça? A gente queria muito, muito mesmo ficar aqui. A imagem ia ficar linda. O avião desce aqui ó. Ele passa aqui ó. Aí volta lá. Aqui é o aeroporto. Aí aqui é chegando já em São Luís. E tá aí, tá chovendo. Tiramos algumas fotos aqui na placa. E tá aí, bora pegar a viagem. Pra lá tá chovendo muito. Bora lá. Valeu. Paramos aqui pra abastecer. Né, pra começar a viagem aí abastecida. E tá aí ó. Nossos apoiadores estão enchendo o tanque. Vê se a gente consegue chegar pelo menos na cidade de São Luís. Que a bichinha bebe. O Marcelo tá lá dentro. Tchau. Tá indo embora o dinheiro da viagem todinha. Vamos calibrar pra gente pegar a viagem, viu? Calibrei o estepe também. E é sempre bom. Antes de viajar calibrar, tá? Vão todos baixo. Bora lá. Abasteceu também. Abasteci também. Tá tudo ok. Agora sim. Vamos lá. Continuar de novo. Então é isso, pessoal. Já demos largada aí ao nosso segundo roteiro, que é o sul do Maranhão. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, sempre a gente inicia o nosso roteiro indo até a casa da avó do Danilo. Dessa vez, permanecemos apenas por um dia, pois a ansiedade não deixou que a gente ficasse um pouco mais. Então, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho